Fala galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal E hoje nós vamos dar continuidade aqui com a nossa série de Planet Coaster 2 Aqui em Beach Lucrécio Park World Tá? Não se esqueça de já deixar o seu like logo agora no começo Comentário, que também é extremamente importante, vocês sabem, né? Que nas nossas séries de Planet, de City Skylines, enfim Tudo aquilo que não é The Sims é muito necessário deixar o like e o comentário Pro YouTube continuar recomendando, beleza? Então já faça isso agora, tá? Pra você não esquecer e a gente poder dar continuidade com a nossa série Bom galera, não queria falar nada não, mas meu parque tá muito bonitinho Eu gostei bastante daqui, tá? Daí eu tô percebendo que a coisa vai ficar feia aqui, né? Vai ficar feia porque já tá começando a ficar sujo O toboágua, né? A gente precisa adicionar um filtro, é isso? Já veio aqui o filtro, ó Precisamos adicionar um filtro, mas a gente não tem bomba d'água Então não vai adiantar nada a gente adicionar esse filtro se a gente não tem a bomba d'água, né? Bom, então temos a bomba aqui O filtro de água E o depósito de água subterrânea Eu acho que a gente precisa da bomba Eu posso tentar deixar ela escondida Aqui atrás, né? Fazer aquele nosso esqueminha de deixar Aqui escondido Não tem nada por aqui, aparentemente Vou deixar aqui, ó Vou deixar aqui Já... Pera aí, deixa eu ver onde que ela pega Ah, ela não precisa de um local de cobertura, no caso Isso aqui que tá agora é o filtro, né? Quando eu pego a bomba já vem o filtro automaticamente O filtro precisa de cobertura Tá? O filtro, eu quero que ele pegue O brinquedo todo aqui, né? Então eu acho que eu vou colocar Aqui, assim, ó Pra pegar... Eu acho que pega piscina Tô boa água Eu acho que pega... Pega tudo, né, gente? Ai, pior que eu não faço ideia Mas eu vou tacar aqui Pra gente ver como que funciona Aqui precisa de energia Algo que eu quero fazer É painel solar, pô Isso aqui é o melhor a ser feito Já que, né? Tá sempre bastante sol Né? A gente não precisa necessariamente colocar perto A gente pode deixar num lugar estratégico Onde só vai ter os painéis solares Né? Ó Deixar... Deixar ali Ai, aqui é o... O transformador dele, né? Ai, que complexo isso daqui É o gerador... É o gerador... Qual que é o nome disso aqui? Ah, o distribuidor Distribuidor mesmo Eu tenho que deixar o distribuidor perto? Tem um distribuidor bem aqui, ó Eu acho que eu não preciso, não Peraí, deixa eu testar aqui Ai, gente Eu tô testando na hora, tá? Porque, ó Aqui... Eu apontando Eu apontando pra vocês Aqui, ó Pega aqui Então era pra ter energia Logo, eu acho que isso aqui Não tá sustentando Então eu vou Colocar aqui, ó Foi! Meu Deus, eu sou um gênio Eu sou um gênio Ainda vou ligar aqui Com ali Tá? E ainda dá pra gente colocar Mais painéis solares aí Pra suprir tudo Beleza Agora, como que tá a questão da água? Aqui do nosso brinquedo Taxa de filtragem Tá subindo aqui, ó Que isso? A pureza da água? Acho que é Daí eu precisaria colocar Nessa piscina aqui também, né? Deixa eu ver Ah, ela tá tranquila Até Né? Eu acho Eu imagino Tá Ó, 99% aqui Bom, tá aqui A gente precisaria esconder ele, né? Porque fica feio Fica feinho aqui A gente pode fazer um esquema Aqui assim, ó Colocar isso aqui E aí botar um banheiro ali, ó Será que é uma boa? Porque eu imagino que os funcionários Eles passem Por paredes e etc, né? Pelo menos não sempre foi assim Então acho que não vai dar nada não Ter isso aqui, ó Que caso eles forem mexer Eles atravessam Não, não Vai ficar feio, né? Vai ficar feio Olha Vou colocar aqui também assim Vai ficar bem bonitinho, hein? Botar umas construções aí Ah, gostei disso aqui, tá? Ai, gente Sabe o que eu precisava fazer? A estrutura daqui, né? Fazer uma cabaninha aqui Hum, o que eu vou fazer isso? Meu pai amado Será que eu consigo usar isso aqui, ó Pra fazer a estrutura? Ó Pera aí, pera aí Eu preciso fazer um banheiro nesse parque Pelo amor de Deus Não me deixa esquecer Ó, pega exatamente isso aqui É o... Planta não A madeira É basicamente isso que eu preciso A plantinha tá selecionada aqui também? Boa Ctrl D Estrutura já tá pela metade Como que eu faço pra separar aqui? Separar a construção Boa Aqui Bora pra cá, ó Prazer aqui pra cima Porque vai ser aqui Ai, meu Deus Vai ser aqui Que nós vamos começar construindo a nossa estrutura Rou Ba Gente, eu roubei Literalmente Roubei Literalmente E vou construir Aqui A nossa nova estrutura Deixa eu ver se é possível Aqui colocar Pera Tem que ficar bem bonitinho aqui, ó Eu imagino que Aqui já tá bom Pera Tá Cliquei Deixa eu dar uma olhada aqui Olha, aparentemente tá bem legal, tá? Então É isso Nossa construção Agora é Colar pra lá Colar tudo que a gente colou de um lado Colar do outro Tá? Sem preocupação Aí, galera Quem? Pô Aqui é isso Nada se cria Tudo se copia Olha só Maravilha No Ctrl C, Ctrl V Basicamente Construiu aqui, ó Ó, o que tem aqui Ele iria fechar A entradinha Então eu vou pegar esse aqui Que é menor Tá vendo? E vou Fazer Com que ele Se levanta Se levante Aí, ó Aí É muito legal fazer Mas, nossa É complicadinho, né? Meu Deus Tem que usar o cérebro E, cara Detesta ter que usar o cérebro Aí, tá Aí, agora Colocar no No lugarzinho Aqui, ó É, é isso, ó Boa Dá até pra colocar Mais um aqui Do ladinho, ó Fechar aqui Pra ficar com segurança Vou tentar colocar Essas placas aqui também Embaixo Deixa eu ver se eu consigo Fazer com que Ela fique aqui embaixo também, ó Pra Tá vendo? Pra coisar tudo aqui, ó Aí, fica até mais bonito Aí, agora É só A gente ajustar Bonitinho Né? Ó É isso Só ficar Só ficar perfeito também Não, gente Porque senão a gente não Né? Não vai ficar perfeito também Porque senão a gente Acaba dando uma pirada Aqui é tudo perfeito sempre E a vida Nem tudo é perfeito Entendeu? Mas, ó aí, ó Olhando aqui de longe Tamo dando um visual Aqui no parque e tal Já não dá um chance Isso daqui Já fica A cara aqui do local Ah, dá até pra colocar Uma gracinha aqui também, ó Tá vendo? Tá vendo de longe Assim e tal Não é Mais ou menos Calma Ó, troquei por esse aqui Achei que foi melhor, hein Gostei mais Gostei mais, ó Colocar uns enfeitezinhos aqui, ó Mudar a escala Meu Deus Perfeição 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 Juro Profissional Oh, meu Jesus O que que tá acontecendo aqui, gente? Não é possível, não Não é possível Que vocês queiram passar Pela parte que Menos dá pra passar Sendo que tem tudo isso aqui, ó Pra não dar Vocês querem vir pela pontinha aqui, gente Olha Sabe o que ia ficar legal também? Colocar Ai, eu fico inventando, gente E assim Eu Você sabe que eu sou Sincero com vocês, né? É chato isso aqui Aqui, ó Ficar botando trequinho aqui, ó Isso é chato Isso é chato Mas ia ficar bem bonitinho Se eu colocasse aqui, né? Olha Eu acho que ficaria bem fofinho Olha Que coisa mais bonitinha Que capricho É chato, mas no fim Fica bonito Fica legal Né? A gente gosta Olha Aqui, ó Ó, se eu copiar Essa parte aqui Copiar isso aqui Pera aí Aqui, ó Aqui Será que Será que dá pra eu colocar aqui Assim, gente? Será que fica bonito? Acho que não, né? Pô, a entrada do brinquedo É mó da hora, né? Seria legal Ter uma tensãozinha A mais assim, né? Aí talvez O que que eu faça? Tire Tire ali Uma 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 madeirinha daqui, ó Dá aqui, ó Que não faz sentido Não faz Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus O que que eu fiz? Não volta Meu senhor Tá, calma Não Que isso? Aqui, ó Consegui selecionar Pronto Tira só Tira só essa madeirinha aí Isso aqui também dá pra tirar Só essa aqui, ó Aí, ó Pronto, as outras dá pra deixar, ó Ah, ó Aí dá uma Uma tensãozinha aqui, né? Pro brinquedo Ó Perfeito Nossa, mas e aí se eu colocasse toda a madeira subindo até Não vou inventar não, né? Vou colocar toda Tudo, tudo, tudo Até que Ô, legal Mas não vou inventar não, gente Não Pera, deixa eu só ver uma coisinha Que talvez Talvez fique legal Aqui, ó Vamos 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 ver Se dá pra dar um Um charmezinho aqui Ô, eu tô doido Não, meu Vai dar sim pra fazer um Opa Opa Peraí, peraí Ai Que saco Tô que selecionar tudo de novo Pronto, ó Cheguei aqui no topo E aí eu vou Pegar mais o telhado e botar pra cá Entendeu? Pronto, ó Dei uma ajustadinha aqui Ó Aí agora Teria que pegar isso daqui, ó E colocar aqui também assim, ó Tá vendo? Terei que fazer isso Ah, gente Eu não tô conseguindo botar o Trecker ali Porque tá Tá ficando ruim Tá ficando estranho Eu precisaria de um pouco mais de cuidado Coisa que Ai, eu tô com preguiça Mas vou tentar de novo, vai Tá, tô quase acabando aqui E olha Gostaria de dizer que É bem difícil Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho Cadê? Deixa eu botar aqui pro lado Pro lado Beleza E aí eu vou tentar encaixar agora Aqui Calma que não pode Não pode entrar Pra escada Tem que ficar um pouco mais adentro Calma Aí Mas tem que entrar no poste ali, sabe? Foi Ai, não foi não Um pouquinho mais pra fora Calma Ai, não Ai, vou ter que ir pra dentro de novo Ó, acho Que agora vai Foi? Ai Foi, né? É aquilo Nós vamos ver assim De longe Aí Ai, tive uma ideia Vou pegar isso aqui, ó E aí a gente cola nos defeitinhos Cadê? Tem um defeito É que aqui tem muito Tem muitos, né? Eu tô colando em muitos lugares Pronto Ai Que lindo que ficou, né? Gente Perfeito Olha Nunca mais na minha vida Eu vou querer montar uma estrutura Que tecnicamente Ela até que é simples Só que Jesus Ai, mas ficou uma graça, né? Ai, que lindo E aqui? Aqui não vem ninguém Total de visitantes Zero Isso aqui tá Tem que demolir Né? Vamos demolir Vamos tá tirando Né? Não tem porquê tá aqui não Não sei se tem que colocar mais no fundo Não Mas depois a gente pensa nisso aí Tá Piscina aqui tá como? A questão 100% Tá Tá filtrado Aí aqui Aqui tá 71 Acho que não necessariamente precisaria de uma, né? O movimento mesmo é ali, né? Aqui mal tem movimento Ó Entrou um rapazinho Pra não dizer que não entra ninguém E ali também é bem pouquinho Eu preciso fazer um banheiro O pessoal não tá reclamando de banheiro Porque eles devem tá fazendo tudo xixi na calça Na Xixi na calça Xixi na piscina Devem tá tudo fazendo xixi na piscina, tá? Adicionei um banheirinho aqui Tá bem Singelinho De boinha Eu vou adicionar mais um banheiro aqui, ó Será? Virado pra cá Ou aqui Ah, aqui, ó Acho que aqui fica bacana, ó Beleza, maravilha Bom, bora De próximo brinquedo, então Vou colocar esse daqui Que ele vira de ponta cabeça Vai pra cima e vai pra baixo Se liga Esse aqui Já é mais aventura Nossa E o detalhe dele, gente Olha isso Todo enfeitado por essa temática Caraca, é rapidão ele, hein? Nossa, é rapidão Ih, esse aqui não teria Eletricidade Tá Cadê meu painel solar Que não tá funcionando, não? Meu painel solar Ô, esse aqui é legal, hein? Ah, ó Só pega a metadinha Beleza Então eu preciso de um Distribuidor de energia, né? Vou pegar essa parte aqui do parque Eu vou colocar o distribuidor de energia aqui Porque eu pretendo trazer Uma piscina pra cá, né? Eu quero fazer também Uns toboáguas Que não precisa necessariamente de piscina, né? Que é aqueles que você só escorrega E para ali embaixo Né? Eu vou colocar esse distribuidor aqui Que aí depois a gente tenta dar uma Disfarçada nele Aí, liga Ó, dá pra ligar aqui, né? Ó Maravilha E que aqui liga ali também, ó Tudo se interliga aqui, ó Bora pra saga da fila A fila Ai, aqui é a saída ali É a entrada Ai, cafundi Cafundi Tá, eu troco Eu boto a saída aqui, né? Ó Maravilha E a entrada Onde é a saída Perfeito Agora Bora de fila Eu vou fazer igual a fila Do outro brinquedo lá Que é só Em volta aqui O próprio brinquedo Entendeu? Meu Deus Como que eu fiz a outra fila mesmo? Porque Jesus Cristo A fila tá ficando horrível Ó Consegui fazer aqui Fiz o que pude Pude pouquíssimo Né? Basicamente é isso Vamos abrir aqui pra ver Se a galera Vem no brinquedo novo Eu vou montar aqui Uma Essa estrutura Daí eu vou tentar fazer Com que ali dentro Tenha Banheiro O seca-corpo Que ainda não tem aqui Eu acho que é importante E acho que só Tem mais alguma coisa Que eu queria colocar Meu Deus Não sei Deixa eu pensar Ó Aí aqui vai ter uma loja É só Também não dá pra pôr muita coisa, né? Ih, mas será que cabe aqui, gente? Sem Sem bugar lá fora? Vamos testar Aqui, ó Secador de corpo Ah, cabe Cabe É porque é importante Pro povo Acho que pra poder ir nos Ih, meu Deus Pra poder ir no brinquedo Sabe? Na real Vou pegar essa estruturona aqui Tá? E vou colocar ela Bem aqui no meio O seca-corpo Vou colocar aqui no No Cantinho Como que funciona Isso aqui? Calma Isso não é bem Bem uma loja, né? Pera Eu preciso descobrir Como que ele funciona Eu vou tacar um seca-corpo aqui Só pra ver como que ele é Eu tô achando que ele é bem Basiquinho, ó E dependendo A gente tá com um seca-corpo aqui Assim, por exemplo E Sabe? E vai Aí, óbvio Que a gente vai arrumar Tudo bonitinho Vou colocar aqui Umas máquinas De água Refri Os distribuidores de energia A gente vem e taca ele Aqui dentro Deixa eu ver como que tá aqui dentro É, não tem Nada aqui dentro Assim, né? É cenário, então Taco ele aqui Vou Aí fica escondidinho aqui também, ó Maravilha E esse brinquedo aqui, hein? Bora ver como ele funciona Ó, tá escurecendo agora O que que eu fiz que agora tá escurecendo? Cliquei em alguma coisa aqui Que agora vou Agora tá escurecendo, hein? Isso vai fazer com que eu Preste atenção na Iluminação Ah, não, gente O dia não tinha passado Do primeiro Meu Deus Entendi Agora entendi Ó aqui Ó aqui O negócio gira Ó lá E ele vai girando Gira E gira mais Vira de ponta cabeça Não sei se esse chega A virar de ponta cabeça, não A carinha do pessoal Que legal Olha aí Ele só gira Eita E cai Acabou? Não Ele dá umas quedinhas Aí gira Que legal Ah, da hora Vai Gostei Gostei do brinquedo Curti, ó Ó Eita Aí sim Aí super tá combinando aqui, né? Com o parque Aí tá muito bonitinho Nosso parque Sério Que legal Gostei Curti do brinquedo Curti o brinquedo Mas eu tô pensando em tirar isso daqui É, eu acho que eu não vou montar ele aqui não Porque eu acho que eu quero trazer o parque mais pra cá E ele vai ficar bem no meio Acho que eu vou deixar ele aqui, ó Na ideia de iniciar onde era pra ficar Na ideia de iniciar era trazer ele Aqui, ó Nossa, estragou Caramba, estragou tudo aqui Ó, galera Cruz pra cá Acho que ficou melhor Ficou mais bonitinho Aí o transformador Vou ter que dar um jeitinho depois, né? Daí eu tô pensando em pegar aquele restaurante Que a gente criou ali E trazer ele pra esse lado aqui também Pegar aqui os objetinhos Pra colocar no chão Aqui, dessa vez, eu tirei o chão, viu? Tirei aquele chão de madeira que tem no outro Porque eu já vou deixar prontinho Pra caso eu queira colocar em outro lugar Ele já vir 100%, sabe? Já vir prontinho e tal Sem eu precisar fazer muita coisa Ó, só colocar aqui bonitinho Já abrir Beleza Aí quando eu for levar isso aqui pra outro canto Já vai tá prontinho Ai, outra coisa que eu gostaria de fazer É colocar já as mesinhas aqui dentro também Pronto, coloquei algumas mesinhas já ali dentro E aí Bora fazer aquela brincadeirinha Com o piso que tem aqui E aí eu bobiei, né? De não fazer alguma coisa aqui Bem orgânica E ia ficar super legalzinho Deixa eu tentar fazer Primeiro eu vou ligar isso daqui Que eu acho que vai ficar legal também Tudo ligadinho aqui, ó Essa parte toda Vamos ver se fica bom? Ué Aqui poderia estar um Um pouco mais, né? Um pouco mais redondinho Acho que eu vou ter que refazer Ô gente, tô aqui, ó Montando a nossa pracinha, sabe? Maior paciência do mundo Me acaba a energia ali Não sei do que acabou a energia O brinquedo ali do nada me para Olha É complicado aqui, tá? Não é fácil não Não é fácil não Mas ó Vamos montar aqui, ó Ficando o nosso parquinho Que bonitinho O brinquedo novo aqui Que acabou a eletricidade Meu pai amado Como? O que que aconteceu? Ai, olha que gracinha Que ficou aqui, gente Nossa, ficou muito bonito Pra fechar Eu acho que eu vou botar Um banheiro aqui Que aí vai chamar Mais atenção Do povo pra cá Acho que eu vou colocar O banheiro aqui No cantinho assim, ó Vou deixar o banheiro aqui, ó Boa Só tira essa plantinha daqui Bom, vamos lá Tá faltando energia aqui O que aconteceu? Não tá dando conta não Meu painel solar? Deixa eu ver Se eu colocar mais um painel solar Vamos lá Bora, Sol Eu confio em você, Sol Eu vou colocar Eu não preciso de transformador, não Só preciso da Da Isso aqui Que leva pra lá Foi Ah, moleque Ó, e botei uma lojinha aqui Ao invés do banheiro Já que eu botei o outro banheiro lá no fundo Botei a lojinha de souvenir aqui De chapéu Ó Porque aí vai fazer com que o pessoal Venha aqui pro fundo no banheiro Eu vou precisar remodelar meu painel solar E não tem como chegar nele aqui Ah, entendi, né Eu tenho que deixar então Ah, tá Bom, então eu vou fazer aqui um caminhozinho O caminho Cadê o caminho aqui? O caminho desse aqui, ó Só pra Né, ó Cadê? Aqui, ó Só pra, né Botar aqui Pro mecânico vir E consertar O que tem que consertar Quando precisa, né Vamos lá Aí, ó É complicado, tá É complicadinho Cadê, ó Aqui, ó Aí, ó Aqui foi Conectou aqui E vou conectar o outro ali também Porque Logo mais vai dar ruim O problema é Os que eu botei Os gerador que eu botei debaixo da terra Por um acaso Por um acaso, assim Eles vão querer ir lá Arrumar também Aí, foi Ó, agora tá aqui Aí eu consigo pedir Hum A infraestrutura não precisa Ué, qual é que tá precisando? Esse aqui? Tá, então cria uma remodelagem nele Beleza Aí a gente taca ali plantas Pra esconder Isso aqui daqui, entendeu? Ó, o mecânico já veio aqui Remodelar Aí acho que vai sair o vermelhinho daqui Mas, nossa, gente Eu tô há muito tempo aqui Meu Deus do céu Esse jogo, ele me demanda Olha Horas e horas e horas Da minha vida Do meu dia Mas o parque tá ficando bem lindo, tá? É que eu demorei muito nisso aqui, ó Não devia ter começado com isso aqui Eu não devia Tá uma graça Mas não devia ter começado com isso aqui não, viu? Mas, enfim, ó aqui Cadê o pessoal vindo aqui nos restaurantes? Achei que ia ter mais movimento, hein? Achei que ia ter mais movimento Mas, enfim O pessoal tá... Ai, que bonitinhos Olha só Jogou no lixo Que fofo Que isso? Dor de barriga? Ai, que isso? O banheiro tá ali, ó O banheiro tá aqui, ó Só vinho Vou até arrancar isso aqui, ó Pra você conseguir enxergar Não Tava mais bonito com ele aqui, né? Ó, nosso novo lugarzinho aqui também O povo compra bebida aqui Olha só o esquema, viu? Tá vendo? Vou colocar uma latinha de lixo ali também Ó, bota umas aqui assim, ó Sempre bom lembrar o povo Jogar lixo no lixo Ó Daí eu vou deixar pro próximo episódio Da gente construir o toboágua, tá? Eu quero fazer uma outra piscina também Uma piscina com uma ilha no meio Que eu acho que vai ficar bem interessante Que eu li de ideia de vocês Enfim, tem muita coisa pra fazer aqui, gente Isso aqui me demanda Meu pai amado Mas tá ficando muito bonitinho tudo, tá? Eu tô amando o jeitinho que o parque tá ficando Adorei essa parte aqui do parque Aqui, junto com o brinquedo Enfim Esse finalzinho aqui também Achei que tá bem bonitinho tudo O início do nosso parque também Tá ali Ai, eu tô amando o parque, viu? Tô gostando Acho que essa ferramenta de chão do planet Dá um chão, né? Dá aquele plus Agora essa piscina aqui tá bem vaziazinha, velho E a outra também Será que a gente... Se a gente tacar um... Um tobocazinho De leve aqui, assim Será que funciona? Aquele que a gente acabou tendo que retirar lá Colocar ele aqui Pera, deixa eu arrancar essa escada aqui primeiro Colocar ele aqui Será que agora vai? Porque lá não ia ninguém de jeito nenhum Será que agora vai, gente? Colocar aqui? Tipo assim? Será, gente? Pô, e aí? Bora, povo Será que agora eles vêm? Pô, agora tá numa altura legal, né? Imagino que agora a galera passe a vir Bom, inaugurei aqui, então E é isso Aí depois a gente faz a coberturinha Algo bem simplesinho Não muito trabalhado como aqui, né? A gente faz alguma coisa mais de boinha aqui Só pra compor Ah, mas sério Olha aqui Com a filhinha aqui, ó Decoradinho Ficou mil vezes melhor Valeu a pena Todo meu Minhas horas aqui Valeu a pena Ficou muito melhor E o secar corpo aqui O povo veio Não sei se o pessoal usa isso aqui mesmo ou não Enfim Tá aí Vou ficar de olho nele aqui Depois qualquer coisa a gente esconde ele aqui Camuflar ele aqui Bom, galera Então é isso O episódio de hoje vai ficando por aqui Não esquece do like Comentário Tá? Não se esqueça É extremamente importante Like, comentário Vídeo de Planet Vídeo de Cities Desseis também é extremamente importante Mas saco mé, né? Nesses daqui Que o alcance é menor É muito importante Pra que o YouTube Siga recomendando, tá? E é isso, galera Beijo, fui!